Boa tarde, senhoras e senhores, boa tarde, meu presidente, Gilmar Júnior, todos que nos acompanham pela TV Ale, pelo YouTube. Eu, na verdade, tinha me inscrevido para justamente falar sobre uma atividade que nós realizamos hoje de manhã, mas quero destacar aqui também, em relação à Frente Parlamentar de Economia Solidária, que nós estamos trabalhando para que a gente consiga fazer com que a economia solidária possa ser algo aqui implementado em Pernambuco, tem muita coisa que precisa ser feita, houve uma série de conferências municipais e agora a gente está na expectativa de realizar a conferência estadual e tivemos essa reunião hoje justamente para ver com o Estado o apoio, o suporte que o Estado vai precisar dar para que a gente traga os delegados e com isso a gente consiga fazer, realizar a conferência estadual e tirar os delegados para a conferência nacional. Ao mesmo tempo, também, uma cobrança que existe das entidades, das organizações, para a indicação do Conselho Estadual de Economia Solidária, que está pendente já há algum tempo e o governo do Estado, a governadora, precisa indicar os membros dessa comissão do Conselho Estadual de Economia Solidária e, ao mesmo tempo, construir uma política para a gente ter orçamento, a gente conseguir avançar, gerar emprego, gerar renda, dignidade, cidadania para milhares de homens e mulheres que praticam a economia solidária aqui em Pernambuco. Então, eu queria destacar que nós, nossa Frente Parlamentar, está atuando nesse campo junto com a deputada Rosa Amorim e demais deputados. Mas eu gostaria também, senhor presidente, a partir do debate que aqui ocorreu, manifestar algumas coisas que eu considero importantes. Veja como a política realmente é uma roda gigante. O PL, que há dois anos atrás subia na tribuna para acusar que as urnas foram utilizadas para roubar a eleição do presidente Lula e que o PT não aceitava o resultado das urnas, esse mesmo PL, as mesmas pessoas, sobe na tribuna para dizer que o PT precisa respeitar o resultado das urnas de Olinda. Veja que contradição absurda os nossos companheiros do PL têm em relação aos posicionamentos políticos que eles têm. Outra coisa é achar que eles ganharam as eleições no Brasil. Quantas prefeituras o PL ganhou, na verdade mesmo? Por que é que eles estão comemorando, comemorando a vitória de quantas prefeituras mesmo, quantas prefeituras o PL ganhou aqui em Pernambuco? A gente sabe que é duro e até hoje vocês, passados dois anos, vocês ainda não conseguiram superar a derrota que vocês tiveram do presidente Lula. como é que um mito, né, de vocês, um mito, perde a eleição para um ex-presidiário, como vocês colocam, e é verdade que passados dois anos vocês não superaram. E vai chegar 2026 e nós vamos derrotar de novo vocês, na verdade não vai ser mais o mito, porque o mito está inelegível, mas eu sei que isso continua doendo muito em vocês, porque é muito evidente quando vocês vêm falar aqui do PT, achando que o PT está derrotado. É importante vocês terem o entendimento de que o PT e que o presidente Lula têm uma base de partidos que estão compondo o governo, que lhe dão sustentação política, e a gente vai contar com muitos desses partidos na reeleição do presidente Lula em 2026. Então, vamos baixar a bola, porque eu não vejo aqui nenhum motivo, e vocês também não colocaram aqui, para que aí vocês estivessem nessa alegria toda. porque eu acho que vocês deveriam estar aqui dizendo, comemorando quantas prefeituras o PL conseguiu eleger, conseguimos crescer, não dizem um pio em relação a isso. Falam do PT, porque vocês gostam de falar do PT, porque dá audiência, e aí continuem falando porque a eleição de muitos de vocês aqui se deve ao PT também, então é por isso que vocês falam muito do PT. Agora, Olinda, vocês podem dizer que Olinda, a prefeita eleita é conservadora, agora não venham dizer aqui que o povo de Olinda é conservador, porque vocês cometem um erro grave, porque a maioria do povo de Olinda, 70 mil pessoas não foram votar. Vini teve 110, 105, 103 mil votos. A diferença é de 5 mil votos. Como é que vocês chegam aqui para dizer que o povo de Olinda é conservador? Respeite o povo de Olinda. Vocês têm responsabilidade como parlamentar. Agora vocês podem chegar aqui e dizer, a prefeita eleita de Olinda é conservadora. Aí tudo bem. Concordo com vocês plenamente. Agora é um desrespeito com a população de Olinda, vocês chegarem aqui e dizerem que o povo de Olinda é conservador. O povo de Olinda é um povo decente, é um povo que merece respeito e eu espero que a prefeita eleita e nós sim, o PT, somos democrático. Nós sim respeitamos o resultado das urnas. O que a gente espera é que a prefeita eleita cuide do povo de Olinda e não trate o povo de Olinda como a gente viu ser tratado. Ruas esburacadas que a gente teve oportunidade, o lixo entrando dentro da casa do povo, aí sim é um desrespeito à população de Olinda. Mas nós somos democráticos e a gente respeita diferente de vocês o resultado das urnas. Vou passar aqui a nossa deputada Rosa Mourinho. Deputado Doriel, eu queria falar num tom, já que o deputado anterior pediu para eu ficar calma, tomar um chá, me acalmar, me chamar de histérica, eu queria responder nesse tom aqui. Em Pernambuco, bolsonarista não se cria. E a prova disso, já que a gente está com vários vereadores aqui do Recife, eu quero lembrar que Gilcinho, de tão pequeno, nem de Gilcinho deve ser chamado. Teve 13% do voto dessa cidade. É uma vergonha para Bolsonaro, é uma vergonha para o bolsonarismo que se diz tão grande nesse país, mas vem definhando cada dia mais. Então eu quero dizer isso, deputado e presidente do Partido dos Trabalhadores, que aqui no Recife, em Pernambuco, não há espaço para bolsonarista. Obrigado, deputada Rosa. Incorporo plenamente a parte de vossa excelência e passo com muito carinho aqui para o deputado, como ele se gosta de se identificar como matuto, Abimael. Mas, presidente, o senhor esqueceu o meu nome. Não fique nervoso, não, porque esqueceu o meu nome. Fique tranquilo. Uma palavra vossa excelência, Abimael. Eu queria perguntar à nobre deputada, minha colega Rosa Amorim. A senhora falou que Gilson Machado conseguiu só fazer o Gilcinho, que é o filho vereador. Isso é fato. Mais votado. Eu queria perguntar à nobre deputada Rosa Amorim. A senhora conseguiu fazer algum invasor de terra para vereador, na Câmara de Vereador? Conseguiu fazer algum invasor de terra? Essa já que eu estou na tribuna, já que eu estou na tribuna, eu vou tentar responder ao deputado e dizer que mais grave, talvez, do que isso que vossa excelência perguntou, foi o fato de nenhum ministro do governo Bolsonaro que disputou as eleições foi eleito nessa eleição. nenhum ministro. É algo que também a gente não podia imaginar, né? Como é que os ministros que disputaram as prefeituras não foram eleitos. E a gente sabe que aqui em Pernambuco muitas lideranças foram eleitas no município, inclusive tem muitos vereadores que foram eleitos e fiquem certos que vão dar muito trabalho do ponto de vista de fazer o debate político, de fazer a defesa do povo, de querer a melhoria da qualidade de vida da população, porque há um discurso muito... um discurso de se utilizar da questão religiosa para tentar atribuir ao PT um discurso que não é verdadeiro, de que o PT é contra o povo evangélico, o povo trabalhador. E essas pessoas fazem isso com a cara de pau, assim, uma coisa absurda, porque esse povo aí, esses trabalhadores, é os que estão acessando as políticas públicas do governo Lula. Nosso povo evangélico é quem está lá recebendo o Bolsa Família, é quem está conseguindo acessar o Minha Casa Minha Vida, são seus filhos que estão no programa Pé de Meia. Então, não adianta, fica tentando usar a religião. Vamos falar de política, deputados, vamos falar de políticas públicas, vamos falar de fato o que muda a vida das pessoas, mas por que vocês não querem trazer para o campo do debate político, de políticas públicas? Porque o presidente de vocês acabou com as políticas públicas que tinha para o povo. Então, por isso que vocês utilizam a religião para tentar disfarçar e não fazer o debate da política, da ação que deve ser feita para melhorar a qualidade de vida da população? Vocês não têm coragem de dizer aqui que o presidente de vocês levou milhares de pessoas para a fome e para a miséria e Lula já retirou mais de 30 milhões de pessoas da fome e da miséria que o presidente de vocês submeteu a esse povo. Então, vamos debater política. Mas não querem debater política porque não tem nada que podem aqui mostrar do que foi entregue para a população, para o povo pobre, para o povo trabalhador, para o povo que está na periferia, para o povo que está no campo, para o trabalhador do sem terra, para o trabalhador que de fato tem a necessidade de que o Estado seja o indutor de políticas públicas para melhorar a qualidade de vida da sua população, do seu filho, do seu neto. E é esse presidente que está garantindo que o filho do cristão evangélico católico possa ser médico, ser advogado, ser o que ele quiser ser na vida. Então, é um discurso muito sem sentido e que eu espero que em breve esse discurso não tenha mais força política de forma alguma, sobretudo nessa classe trabalhadora que muitas vezes é manipulada por pessoas que querem que o povo fique desinformado. Mas eu passo aqui a nossa deputada Dani Portela. Eu só queria levantar uma questão de ordem para o deputado Abimael fazer matemática e somas bem simples. O MST, o Movimento Trabalhadores Sem Terra, representado nessa casa pela deputada Rosa Morim, elegeu no país 136 vereadores e vereadoras, oito deles no Estado de Pernambuco. E aí eu pergunto ao deputado se ele fez a própria vereadora que ele apoiou no município dele, no interior. Então, isso é um discurso um tanto quanto vazio, vamos nos informar antes de a gente vir aqui. A gente é o poder legislativo, a gente tem que ter compromisso com as nossas falas, com o conteúdo que a gente traz nos debates, mas, sobretudo, com a verdade. E a verdade que se quer esconder é justamente dos anos de desmonte que representou o governo Bolsonaro, com um atraso em políticas públicas reais, concordo com vossa excelência, desmonte de programas históricos de moradia popular. E hoje nós elegemos uma representante do Movimento Sem Teto na Câmara de Vereadores, Jô Cavalcante, pelo PSOL. Elegemos uma vereadora terrivelmente petista, Cari Santos, que vai botar os bolsonaristas no lugar deles, onde eles merecem na história, que vai fazer um grande enfrentamento. Reelegemos o mandato de esquerda com a vereadora Liana Cirne, vai ter uma bancada de muita força e trazendo a força das mulheres da esquerda para a Câmara de Vereadores, para essa casa e para o Estado de Pernambuco inteiro. E aí eu concluo, deputado, dizendo que é justamente isso que eles têm medo. Até os deputados daqui, da base da governadora, precisam aplaudir o presidente Lula, que está trazendo investimento para o Estado de Pernambuco, para Recife. E quando vão lá na inauguração das obras, tem que tirar o chapéu e dizer, foi Lula que deu, foi Lula que trouxe de volta o investimento para Pernambuco. Política de moradia, redução de desigualdade, política para enfrentar a fome, de aquisição de alimentos. Toda política que está retornando para o Estado de Pernambuco tem um nome. Governo Federal. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, contrário a todo o retrocesso do inelegível, pior presidente da história desse país, Jair Messias Bolsonaro. Incorporo também todas as palavras da deputada Dani, e ela fez uma lembrança, inclusive, Joãozinho, está faltando, V. Exª, você e Zazar, falar aqui na tribuna das ações também do governo Lula, no apoio que ele vem dando ao governo Raquel. Eu já escutei algumas falas aqui de alguns projetos que estão em curso, e ainda não foi citado que tenha participação do governo Lula. Então, cobrar aqui de V. Exª essa fala aí, porque é muito importante. Mas, concedo aqui a palavra ao deputado Renato Antunes. Obrigado, deputado. Apenas para contribuir para o debate, V. Exª fala que quando a gente não tem política pública para discutir, a gente envolve religião. Mas é importante destacar que foi o seu candidato em Olinda que inventou a religião, que inventou esse discuto de religião, quando inventou uma reunião fake com o segmento evangélico. Isso está comprovado, inclusive. O mesmo que agrediu os evangélicos e depois foi pedir o voto evangélico. Então, não é ressuscitar o debate ideológico, evangélico ou religioso. Mas, V. Exª fala de política pública. O senhor defende a política pública, a principal política pública do presidente Lula é manter o pobre na miséria, é garantir que não falte o Bolsa Família e ampliar o Bolsa Família. Aí, V. Exª fala, o senhor é contra a Bolsa Família? Sou contra o Bolsa Família há de eterno. Bolsa Família tem que ser uma política transitória. Mas, no seu governo, no governo do presidente Lula, parece que é a manutenção da pobreza, da desgraça, para manter os currais eleitorais. E o que o presidente Bolsonaro fez quando foi presidente, mesmo enfrentando a maior pandemia que o mundo já enfrentou, e mesmo assim entregou o governo em condições para o seu presidente, com ajuste fiscal, com contas equilibradas, coisa que o seu presidente não faz. Porque gastou. O rombo fiscal do Brasil hoje é maior, inclusive, no período da pandemia, onde foi concedido os maiores benefícios. Falaram que Bolsonaro era genocida, que não dava vacina, mas comprou vacina. Falava que Bolsonaro deixava o povo morrer, fez o maior programa de inclusão social, que foi mantido pelo teu governo. O rombo fiscal hoje é maior, inclusive, porque o teu governo não tem responsabilidade fiscal. E sabe qual a consequência disso, deputado? Quando não se tem responsabilidade fiscal, os investimentos vão embora. Aí o que é que eu tenho a ver com a política externa tudo? Porque quem dá emprego, deputado, não é o presidente Lula. Quem dá emprego é o empresário. O empresário que o teu partido combate. Quem dá emprego e dignidade é aquele que tem lá condição de dar dignidade através da carteira de trabalho, que muitos do teu partido parecem que têm medo da carteira de trabalho. Então, não vai falar de política fiscal, de política de desenvolvimento, de um presidente que, infelizmente, dá com uma mão e tira com duas. Porque, infelizmente, é o que a gente vê no Brasil hoje. É só abrir o diário oficial. O teu governo está preocupado agora como vai reduzir custo, reduzir gasto fiscal para cumprir meta fiscal. Porque sabe que se não cumprir meta fiscal, os investimentos vão embora, o emprego vai embora, e aí aumenta a inflação, aumenta tudo. E essa tragédia que está vindo nesse governo, no aspecto econômico, a ponto do teu ministro da economia, que não entende nada de economia, ser aí taxado como o grande criador de imposto do Brasil, talvez o maior da América Latina. Então, o teu governo, infelizmente, hoje, é um governo que tira com uma mão, que dá com uma mão, mas tira com duas. Porque não dá dignidade. Dignidade não vem com assistencialismo. O assistencialismo é importante, sim. Concordo com a V. Exª. V. Exª é um homem do campo, sabe que, na ponta da linha, é importante chegar com uma mão quando se precisa. Agora, manter o pobre na miséria, essa política eu não quero no meu currículo, e eu tenho certeza que não é essa política liberal que nós concordamos, e infelizmente é a política que o teu governo vem mantendo, e é por isso que a urna de 2024 vai reverberar em 2026. Porque ninguém aguenta mais ser sufocado por uma política fiscal irresponsável, que sufoca o empresário, que tira o emprego e a renda do cidadão, a custa de quê? Do Bolsa Família, que no final das contas vai virar voto para manter, infelizmente, esse jugo eleitoral, sobretudo no Nordeste. Mas essa relata está mudando, deputado. E eu fico feliz, porque Pernambuco, o Nordeste, está dando a sua participação, e a gente vai mudar essa história, é no voto mesmo. Por isso que eu tenho certeza que o maior vitorioso dessa eleição não foi Lula, não foi Bolsonaro, foi o povo do Brasil, que não aguenta mais ser taxado como idiota, como aquele que, infelizmente, só é lembrado nas épocas de eleições. Evidentemente que eu não incorporo a parte de V. Exª, por várias razões, e ainda sugiro a V. Exª diversificar suas fontes de informação, porque parece que V. Exª não está em outro país. Então, era importante diversificar, para não ficar só assistindo um tipo de conteúdo, porque isso não ajuda no entendimento do que está acontecendo no Brasil. Eu queria, de modesta parte, fazer essa orientação, sugerir a V. Exª isso, porque Lula tirou da miséria mais de 30 milhões que o seu presidente submeteu o povo. O presidente Lula voltou com o programa Minha Casa Minha Vida, com o seu presidente e acabou. O meu presidente voltou com o mais médico que o seu presidente e acabou. Quem é que está sendo beneficiado com essas políticas públicas? São o povo trabalhador, o povo do campo, o povo da cidade. Então, deputado, esse seu discurso já não tem mais sustentação, nem nos números, nem nos dados, porque a economia está crescendo. E, olhe, se preparem muito, porque em 2026 vocês vão suar muita camisa para ganhar a eleição de novo do presidente Lula. Se vocês perderam, vocês, presidente, vocês imaginam vocês fora e com o mito de vocês inelegível. Então, pode se preparar, porque tem que suar muita camisa. Mas eu encerro, então, portanto, aqui a minha fala. Queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade e dizer que Vini Júnior, Vinícius Castelo, lá de Olinda, porque você tem dois tipos de vitória. Você tem a vitória eleitoral e a vitória política. Vini teve uma grande vitória política em Olinda. Hoje, a liderança política de esquerda de Olinda se chama Vini Castelo. Pelo resultado que ele teve, pela forma que ele fez a campanha, diante de tantas maldades que aconteceram, de tantas mentiras, ele conseguiu se manter de pé, foi até o final, foi um guerreiro. E eu aqui quero agradecer, como presidente do PT, a todos aqueles que colaboraram, que contribuíram, parlamentares, muita gente, que via em Vini uma pessoa que poderia tratar a cidade com o respeito que ela merece. Por isso que eu quero aqui agradecer a todo mundo, o prefeito também aqui do Recife, que esteve colaborando, contribuindo, João Campos, mas de forma muito especial a todos os militantes. Podem ter certeza que vocês foram gigantes e que nós tivemos uma grande vitória política e vamos continuar trabalhando para a gente melhorar cada vez mais a vida do povo pernambucano e do povo brasileiro, que é isso que eu estou vendo acontecer no nosso Estado e no nosso país. Muito obrigado, presidente.